Música Reunião diferente. No dia 25 de abril, quarta-feira, aconteceu nas dependências da escola básica municipal Olavo Bilac, a reunião pedagógica do projeto Bilingue, onde compareceram pais ou responsáveis dos alunos do primeiro ou quinto ano que participam do projeto. A reunião foi coordenada pela orientação educacional e professores responsáveis pelo projeto, Ana, Endrigo, Karim e Sheila, que demonstraram de forma divertida e dinâmica o que é passado em sala de aula. Diferente da maioria das reuniões e palestras pedagógicas, os pais não ficaram apenas sentados escutando o que os professores tinham a dizer, muito pelo contrário, interagiram de forma notável, brincando, perguntando, respondendo e até ajudando. O tema da reunião foi a família, pois a família também faz parte do projeto, tanto na ajuda em casa, quanto no incentivo a aprender a nova língua. Um dos principais meios de ensinar novas palavras aos alunos é através de músicas, onde os professores retiram as principais palavras e fazem as representações da canção em forma de desenho, assim estimulando a memória fotográfica. Com referência a isso, os pais foram desafiados a cantar a música Mine Family, Minha Família, que seus filhos já os haviam ensinado e que foi reforçada por meio de vídeos das turmas cantando a mesma. 1, 2, 3 Além de cantar, alguns pais receberam palavras da música e tiveram que montá-las em um quadro. 1, 2, 3, 4 Os pais ainda tiveram a chance de conhecer e realizar uma atividade feita em sala de aula, a técnica dos fantoches, que consiste em criar personagens para que os alunos nele se caracterizem e percam o medo de falar. Quatro mães participaram da atividade. Duas falavam alemão fluente, já as outras duas não. Eu gosto muito, e você? Muito bom, sim. O que você precisa fazer? O que você precisa fazer? Cantar. Sim, sim. E é muito tarde, já. Eu preciso de seus olhos, porque você conhece a sua escola, tem tudo feito. Você precisa fazer uma aula de aula, você precisa fazer uma aula de aula. Você precisa fazer uma aula de aula. Frenzy, dia! Foi uma atividade muito criativa e dinâmica. Em entrevista, o professor Endrigo, um dos professores precursores do projeto, diz que o mesmo, além de resgatar o alemão que vem sendo deixado de lado, é uma grande oportunidade a todos os alunos, que, por sinal, se interessam muito. Mas ainda acrescentam que os filhos se sentem interessados a participar das aulas. Nas casas onde o alemão não faz parte da tradição familiar, são os filhos que incentivam e ensinam os pais. É também nesse sentido que a família é importante, pois não deixa que o aprendizado se limite apenas às salas de aula. Realmente, foi uma reunião e tanto. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri